Vamos agora para este cartão, tela de contratação da NFC. Construção da tela onde o usuário contrata o serviço da NFC é após a confirmação da alteração do plano de vincular todos os produtos ao grupo tributário padrão, ok? E após a confirmação do pagamento, o usuário informa os demais dados necessários para início da emissão de notas fiscais, dados da empresa, certificado digital, numeração em série, dados do responsável técnico. Muito bem. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui, deixa eu fechar todo mundo aqui, tá? Eu vou abrir a contrata, NFC é contrata peixe, tá? Essa página é essa aqui, ó. Contrate o módulo NFC, essa daqui, tá bom? Daí esses planos de pagamento, né? Eles vão descer do servidor, tá certo? Quando o cara clicar num desses planos aqui, a aplicação da T2TI, ela vai gerar um link para o PagSeguro, o cara paga. O PagSeguro, ele se comunica via webhooks, né? Ele manda uns retornos para o servidor da retaguarda, tá certo? E esse servidor da retaguarda, então, ele armazena os dados, tá certo? Daí, quando o indivíduo, ele entrar aqui novamente, né? Que ele, tipo, verificar se o plano foi pago ou não, tá? Esses dados, eles vão descer do servidor, né? E vão atualizar o plano localmente, tá bom? Beleza, essa é a ideia, então. E você precisa usar o PagSeguro? Não, pode usar o PagMail, Paypal, tá? Eu fiz com o link de pagamento porque ele facilita muito aqui o esquema. Então, utiliza aí o teu meio de pagamento preferido. Se ele tiver um link de pagamento, é até melhor, tá? Se você já tem integração com a API do teu link de pagamento aí, tranquilo. Vai funcionar de boa, tá bom? Pronto. Deixa eu vir aqui, então, na tela. A tela NFC Contrata Page, ela vai ter aqui uma lista de planos, ó. NFC é tipo plano model, tá? Essa lista de planos, então, ela desce do servidor, né? É um model. Tem uma mensagem informativa, selecione um plano e aguarde o carregamento do PagSeguro. Essa mensagem que está aparecendo aqui. Lembrando que essa parte ainda está em desenvolvimento, tá? Vou mostrar pra você como é que ela está sendo desenvolvida. A parte do servidor ainda não está pronta, tá? Assim que nós carregamos a página, ela chama o método Carregar Dados. Já a gente vai ver o que ele faz. Aí nós temos aqui. Se o plano pagamento que está na seção for diferente de Nuclu, então é porque tem um plano ativo, tá? Aí a gente, na mensagem informativa, coloca. Plano NFC ativo até... Aí eu coloco aqui a data que o plano expira, tá? Como é que eu faço na seção NFC é plano pagamento para saber se um plano está ativo, ó. Tá aqui o meu objeto, NFC é plano pagamento. Daí no popular objetos principais, no NFC é plano pagamento, eu chamo o método consultar plano ativo do DAO do NFC é pagamento, tá? Esse método consultar plano ativo, ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai selecionar da tabela NFC é plano pagamento. Então eu tenho essa tabela nova aqui agora, ó. NFC é plano pagamento, tá aqui. Por que é que não é NFC é plano pagamento? Essas tabelas NFC, elas fazem parte do layout da NFC, tá? Essa NFC é plano pagamento é algo específico que nós fizemos aqui para a NFC. Por isso que eu chamei ela de NFC é plano pagamento, tá bom? Não tenho nenhum registro nela ainda, ó, tá? Se eu vier aqui na estrutura do banco de dados, NFC é plano pagamento. Essa aqui é a estrutura. Então a data da solicitação, a data do pagamento, o tipo do plano, o valor, o status do pagamento, o código da transação, o método do pagamento, o código do tipo do pagamento e a data do plano expira. Ah, e o que é que eu coloco em tipo de plano? O que é que eu coloco em status de pagamento? Aí você vem aqui no sistema e abre o NFC é plano pagamento. Pronto, plano, NFC é plano pagamento. Pronto, esse cara aqui, ó. Olha esse cara aqui, aí que vai ter os comentários, tá? Então no tipo plano é M, S ou A, mensal, semestral ou anual, tá? No status do pagamento, eu vou colocar os status retornados pelo PagSeguro. Um é aguardando o pagamento, dois em análise, três foi pago, quatro transação disponível, o dinheiro já pode ser sacado, cinco em disputa, seis devolvido. Tem alguns que não interessam, tem uns que interessam muito, né? Aguardando o pagamento, isso que interessa. Porque se o cara tá usando o módulo gratuito, vamos dizer, ele é um MEI, daí ele clicou no botãozinho lá pra comprar a NFC, só que ele clicou no botão e depois desistiu, tá? Vamos dizer, ah, lá eu vou pagar isso, lá eu vou continuar usando o módulo gratuito. Então pode ser que lá no servidor venha o retorno do PagSeguro e fique com o status 1, aguardando o pagamento. Ó, o cara começou aqui o pagamento, mas nunca terminou. Então com esse status aqui, a gente continua deixando o cara utilizar o sistema gratuito, tá bom? Daí, se o código for 2, ah, o cara é um MEI, ele quer mudar pra NFC, ele iniciou, clicou no botão pra pagar o plano, plano anual, por exemplo, e já fez a compra no cartão de crédito, o status é 2. A partir deste momento, eu não deixo mais ele usar o módulo gratuito, tá? A partir do momento que ele passa do módulo gratuito, ele é um MEI, passa do gratuito pro NFC, ele não pode mais voltar. Senão, nós podemos cair naquele problema, né? Que é isso, o cara tá emitindo nota fiscal e agora tá emitindo recibo, que loucura é essa? Então a gente não quer isso pra software house, nenhum tipo de problema com o fisco, tá? 3. Transação foi paga, libera, libera o acesso pra NFC. 4. Não me interessa aqui nesse contexto, coloquei aqui só pra histórico. 5. Disputa, interessa, né? O cara pagou o plano, com uma semana que tá usando, abriu uma disputa no PagSeguro. O que é que eu faço? Bloqueio o sistema NFC. 6. Devolvido. O valor foi devolvido por alguma razão pra ele. Bloqueio o sistema. 7. Foi cancelado. Bloqueio o sistema. 8. O valor da transição foi devolvido pro comprar o comprador. Bloqueio o sistema. 9. Retenção temporária. O comprador contestou o pagamento, ó. O cara deu um chargeback. Não, não veio comprar isso aí não, tá doido? Beleza, então bloqueio o sistema. Certo? Beleza. Aí nós temos aqui o método do pagamento. 1 é cartão, 2 é boleto, 3 é débito, 4 é saldo. Coloquei aqui, são os códigos que tem no PagSeguro. Pode ser que interesse pra um gerenciamento financeiro aqui. Posteriormente, neste momento, nós não estamos usando pra nada, tá? Daí vem aqui, ó, o código do tipo do pagamento. São os códigos lá do PagSeguro também. Tá? 120, cartão de crédito, Sorocredi, 202, que foi o boleto Santander. Também a gente não tá usando pra nada, mas eu vou gravar no banco de dados. Beleza? Pronto. Feito isso, ele vai lá nessa tabela, ó, tá? Pra ele carregar esse plano pagamento que tá ativo, né? Ele vai nessa tabela, onde o plano expira tiver a data maior do que hoje, maior ou igual a hoje, tá? E o status do pagamento foi igual a 3. Então, se tem um registro na tabela com status 3 e com a data expira maior ou igual a hoje, beleza. O cara pode usar, o plano dele tá ativo, tá? Então, esse carinha aqui, ó, NFC Plano Pagamento, ele só vai ser diferente de nulo quando houver um registro dessa forma no banco de dados, tá? Retornando aqui, então, se ele for diferente de nulo, eu mudo aquela mensagem para plano ativo até a data tal, tá? Descendo aqui, então, eu vou ter a região tipo plano e roda perto da tela. Região do tipo do plano é essa região aqui de cima, ó, já tenho uma contratação da NFC e meus três botões. Cada um do botão, cada botão vai chamar o método getItemPlanoPagamento, não, não é isso não. Cada botão vai chamar este método aqui, ó, o onTap, tá? Se o NFC PlanoPagamento for igual a nulo, eu chamo o método contratar plano, beleza? Pô, é nulo, o cara tem que contratar o plano, beleza. Então, o primeiro botão, o tipo do plano é M, tá? Se não, se o plano dele já tá ativo, ainda assim, ele entrou nessa tela e clicou no botão, amigo, seu plano já tá ativo, não precisa fazer mais nada aqui, beleza? Embaixo, a mesma coisa, ó, só que agora é o plano anual e... Cadê o semestre que tá aqui? E o semestre que tá aqui, que é o botão do meio, tá? A gente vai chegar nesse método aí, no contratar plano, tá bom? Ok, esse getItTile, a gente já tinha visto essa estrutura de tela, né? É uma estrutura de tela parecida com algumas que nós já criamos, né? Com essa bolinha em cima, um cabeçalho ali e tal, tá certo? Não tem segredo aí nessa estrutura, não. GetItTile tem plano pagamento, a gente já viu isso aí também. Roda pé tela é o botão. Carregar dados é o que a gente chama logo no começo, quando eu entro nessa tela, né? Então eu vou no serviço NFCE, lembrando, né, que agora, deixa eu abrir esse NFC Service aqui, eu tinha o NFC Service consumindo o ACBR Monitor, tá? Daí eu vi a necessidade de ter um serviço aqui consumindo o servidor da T2TI. O que é que eu fiz então? Eu renomeei aquele outro Service pra NFC ACBR Service, tá? Então aquele Service que a gente tava usando aí um monte de vezes, né, que eu mostrei aqui em várias videoaulas, como acessar os dados do ACBR Monitor, eu renomeei para NFC ACBR Service, tá? E agora o meu NFC Service é aquele que eu acesso o servidor da T2TI. Ah, e por que você não chamou de NFC T2TI Service? Porque você também vai usar, né? E aí cada um vai fazer com o nome da sua empresa, NFC João Paulo Service, NFC Extra Service, não, né? NFC Service é aquele que acessa o nosso servidor, tá bom? Beleza. O que é que ele tem aqui? Ele tem o consultar tipo plano, ó, tá? O consultar tipo plano ele vai ter que ir lá no servidor, mas ele não tá indo ainda, o servidor não tá pronto. O que é que eu fiz então? Eu instanciei três planos aqui, coloquei numa lista e retornei essa lista, tá? Isso aqui vai acontecer de modo automático, ó, quando eu consumir a minha retaguarda, a retaguarda da Software House, tá? Então os três planos eles são carregados aqui na lista plano, né? E é com base nos dados dessa lista plano que eu estou mostrando cada um dos planos aqui, ó, o mensal, o semestral e o anual, tá bom? Esses valores 15, 75 e 120, eles estão vindo daqui, ó, 15, 75 e 120, beleza? Beleza? Tudo bem. Contratar plano. Contratar plano também ocorre nesse serviço NFC, tá? Eu instancio ele, depois eu verifico o plano. O que é que faz esse método verificar plano? Vamos ver, ele tá aqui, ó, lá no service. Método verificar plano. Primeiro, ele instancia um plano pagamento. Isso aqui é um método, esse código aqui, ele é temporário, né? Isso aqui vai descer do servidor, mas o servidor ainda não tá pronto, tá bom? Eu coloquei um status pagamento 3 aqui, então ele já vai gravar o status como 3. Vai dizer que o plano tá pago, se eu fizer dessa maneira aqui, tá? E aí ele retorna o plano pagamento, tá bom? Então esses dados eles vão descer do servidor da retaguarda, beleza? Beleza? Muito bem. Daí ele recebe aqui, ó, o NFC plano pagamento e ele verifica se esse cara é diferente de nulo, tá? Se ele for, ele vai verificar qual é o status do pagamento, ó. Se o status for 1, na mensagem informativa, que é essa mensagem aqui, ele vai mudar pra status, aguardando pagamento. Realiza o pagamento e inicia uma nova compra. E aí ele bloqueia o dispositivo pra NFC, tá? Já a gente olha o que esse método faz, tá bom? Se o status for 2, ele comprou com o cartão, mas tá em análise. Ele também bloqueia o dispositivo para NFC. Se for 3, ele libera o dispositivo. Se for 5, ele informa que o status tem uma disputa aberta pelo comprador e bloqueia o dispositivo. Se for 6, ele coloca o devido status, uma mensagem informativa e bloqueia. 7 bloqueia, 8 bloqueia, 9 bloqueia, tá bom? De acordo com o status do indivíduo. Agora, se esse cara aqui for nulo, esse NFC é plano pagamento módulo for nulo, o que vai acontecer? Não vai descer nada daqui, né? E aí ele vai chamar a tela do PagSeguro, ó, de acordo com este link aqui, tá bom? Se for mensal, ele chama esse link, se for semestral, ele chama esse link, se for anual, ele chama esse link. E esse link vem de onde? Ora, eu entrei dentro do PagSeguro e criei 3 links de pagamento, tá? Você vai fazer a mesma coisa. Entra no teu PagSeguro e cria 3 links de pagamento, ou entra no PagarME, ou no Paypal, enfim. No meio de pagamento que você utiliza, se tiver como criar um link de pagamento, né? Mercado Pago, por exemplo, é melhor, tá? Porque fica mais fácil de implementar. Se não tiver o link de pagamento, aí você talvez vai ter que se comunicar com esse meio de pagamento utilizando um token, tá? E aí não é legal que você implemente isso aqui no front-end, você vai ter que implementar no servidor. Aí as coisas ficam um pouquinho mais complicadas, tá? Dessa maneira que fica mais fácil pra todo mundo, tá bom? A minha sugestão é que você utilize um link de pagamento, tá? Beleza. Já aqui embaixo, ó, eu tenho o liberar dispositivo pra NFCE. Como é que eu faço pra liberar o dispositivo pra NFCE? Eu pego o NFCE Plano Pagamento que tá na sessão e instancio um novo NFCE Plano Pagamento, passando todos os dados que retornou pra mim do modelo lá do servidor, tá? Daí eu insiro esse registro, ok? E carrego esse registro no NFCE Plano Pagamento. Logo depois disso, eu altero a configuração PDV, o módulo pra F, o plano lá na configuração PDV para o tipo de plano, a situação do plano que é ativo, o valor do plano e o módulo fiscal principal pra NFCE, tá? Altero a configuração PDV e carrego ela de novo na sessão. Como é que eu faço pra bloquear o dispositivo? Se o NFCE Plano Pagamento for diferente de nulo, eu altero ele, tá passando todos os dados que desceram do servidor, beleza? E na configuração PDV, né, que tá mais aqui embaixo, ó, eu vou colocar os dados que eu tô tratando aqui em cima. Vamos primeiro dar uma olhada aqui em cima, né? Se tem algum pagamento de plano já armazenado, então a aplicação não pode mais voltar para o módulo gratuito, aquilo que eu falei, né? O cara era MEI, passou para o NFCE e de repente ele deixou de pagar e quer voltar para o módulo gratuito. Não pode, tá certo? Então, como é que eu faço aqui? Eu verifico quais são as listas de pagamento, né, se tem algum pagamento e NFCE Plano Pagamento, tá? Se tiver, o módulo é F e o módulo fiscal é NFC. Se não, nunca teve pagamento, o módulo é G e o módulo fiscal é nulo, tá? Beleza. Qualquer tipo de status que seja diferente de 1 indica que o usuário pagou pelo módulo fiscal e não pode retornar para o gratuito. Então, nesse caso, se o status do pagamento for diferente de 1, o módulo é fiscal e o módulo fiscal é NFC. E quando você fizer o SAT ou MFE, a gente vai ter que vir aqui e dar uma melhorada nisso daqui, tá? Ou não, né, já que eu estou na tela NFC é contrata page, certamente eu vou ter um SAT contrata page, um MFE contrata page. Então, está tudo certo, tá bom? Então, depois que eu faço essas verificações aqui, aí sim eu altero a configuração PDV, passando o módulo para ele, que eu tratei aqui em cima. Passando o status do pagamento, a situação do plano, na verdade, né? Se a situação do plano for 2, eu bloqueio o plano, eu bloqueio o sistema para ele utilizar a NFC, porque 2 ainda está em análise. Em análise, o sistema é bloqueado. Se a situação for diferente de 2, eu coloco o status do pagamento para I, inadimplente, tá? Vou colocar o inadimplente aí, o cara abriu uma disputa, não pagou, enfim, bota um I, tá certo? Mas, se eu quisesse, eu poderia colocar aqui apenas um B mesmo, tá? Ah, o sistema está bloqueado. E aí, está bloqueado por quê? Você olharia para o status do pagamento e saberia. Ah, porque o status é 6. 6 é o quê mesmo? 6 é valor devolvido ao comprador, tá? Então, pelo status você saberia qual é o problema do bloqueio, tá? Legal. E, finalmente, o módulo fiscal que foi devidamente tratado ali em cima, tá? Altera a configuração PDV e carrego de novo a configuração PDV na seção. Pronto. Então, vamos fazer um teste, né? O primeiro teste que eu vou fazer aqui, ó, eu vou retornar um nulo, tá? Deixa eu comentar tudo isso daqui. E vou retornar nulo. Hum, ok. Salvei. Deixa eu carregar de novo a aplicação. Como ainda está em desenvolvimento e o servidor não foi feito ainda, né? Provavelmente vai sofrer algumas mudanças, tá? E certamente tem bugs, tá? Então, quando você estiver fazendo os testes aí, se você encontrar algum bug, por favor, comente lá no trelo, tá? Então, eu vou clicar aqui na NFCE e vou contratar o plano semestral, tá? Cliquei aqui. Ele informa, ó, selecione um plano e aguarde o carregamento do PagSeguro, tá? Então, aqui que tem muita coisa acontecendo agora no computador, né? Eu estou com o browser aberto, o VS Code, estou gravando, né? Então, ele vai demorar um pouquinho mais para abrir o meu navegador para exibir para o usuário. Então, está aí, ó. T2T, pega o SPVNFC, assinatura semestral, 75. Está ali o logotipo. Ver a descrição completa. Clicou em continuar aqui, o cara vai conseguir pagar isso daqui. Ele vai perguntar, você já tem conta no PagSeguro? Se tiver, clica aqui e paga com a conta no PagSeguro. Se não, compra sem cadastro. Isso aqui vai cair no PagSeguro. Quando cair no PagSeguro, o PagSeguro automaticamente vai enviar um retorno para mim, tá? Já tem cadastrado lá dentro do PagSeguro qual é o link do retorno, né? E com esse link de retorno eu vou preencher os dados na minha tabela do servidor. Beleza? Muito bem. Daí, né, nós vamos precisar de um botão aqui para consultar o status do pagamento, tá certo? Mas, por enquanto, isso está sendo feito aqui quando o cara clica em um desses botões, tá? Vamos dizer agora que ele pagou, tá? O cara pagou o plano. Então, esse aqui não vai retornar mais nulo, né? Vai retornar o status do pagamento igual a 3. Beleza? Veja que aqui no meu banco de dados, no NFC Plano Pagamento, não tem ninguém ainda, tá? Deixa eu recarregar aqui o sistema. Então, o cara foi lá, pagou. Aí, pô, mas ainda não está liberado, né? Eu estou com a versão gratuita aqui. O que está acontecendo? Ele vem aqui de novo. Vai ter um botãozinho aqui para consultar o status, tá? Mas, digamos que ele clicou de novo aqui no mensal, não é? Aí, apareceu agora. Plano NFC ativo até 25 de nove de 2021, tá? Seu plano está ativo, ok? Esse registro aí já foi armazenado aqui no banco de dados e ele agora já pode utilizar o módulo NFC. Beleza? Então, é assim que vai funcionar a parada aqui na contratação do plano NFC, tá? Nós estamos trabalhando no lado do servidor, né? Nós vamos construir os cinco servidores da retaguarda, tá? Node, Delphi, PHP, Java e C Sharp, tá bom? Esses servidores, então, que é esse outro cartão aqui, ó. Esse aqui, tá? Servimento da retaguarda da SH. Esse servidor, então, ele vai ter que controlar essa parte financeira do recebimento do plano, armazenar os dados das empresas e os dados da configuração do ACBR monitor, tá? A gente está trabalhando em cima disso daqui, né? E assim que nós tivermos alguma coisa, nós vamos passar aí para vocês. Tela de contratação da NFC. É, hum, ainda está faltando aqui esse cara que está pendente, né? Essa questão aqui de vincular todos os produtos ao grupo tributário. Eu vou deixar esse cara aqui bloqueado enquanto eu concluo a retaguarda, tá? Vou colocar aqui, ó. Retomar o trabalho após a conclusão... Conclusão da retaguarda da software house. Retomar o trabalho. Beleza? Então, ele fica bloqueado por conta disso aí. Então, tá. Faça teste nessa tela. Você certamente vai descobrir alguns problemas, né? Se você tiver sugestões, coloque também lá no Trello. Coloque os problemas que você encontrou lá no Trello, pois eles serão úteis como feedback, né? Para nós realizarmos aqui as correções. E deixarmos aí o sistema pronto, né? Para a produção, tá bom? Eu coloquei mais algumas coisas aqui no Sprint. Como, por exemplo, esse relatório mensal das receitas brutas do MEI. Ah, é. Acho que foi só mais esse cartão que eu coloquei aqui, tá? Ele é importante que nós façamos. Depois eu vou falar sobre ele numa videoaula específica, tá bom? Então, é isso. Qualquer dúvida, abra um ticket de suporte no Trello. Nós estaremos lá postos para te ajudar, tá? Tchau, tchau.